Saudações amigos do canal Realidade Fantástica, mais um programa trazendo até você os grandes arcanos, os grandes mistérios nessa missão do canal já há seis anos, trazendo esses grandes temas para a elevação da consciência, para a nossa interiorização. O canal Realidade Fantástica lança, com exclusividade no Brasil, o curso Blavatsky para Leigos. Totalmente online, nele você conhecerá, de forma simples e didática, por meio de dez aulas, os principais ensinamentos de Blavatsky e a verdadeira biografia mística desta que é considerada uma das maiores figuras da história do esoterismo. O curso oferece ainda vivências práticas que possibilitam integrar este conhecimento privilegiado. Aproveite o preço especial de lançamento e conheça o curso por meio do link na descrição deste vídeo. E seja bem-vindo a uma fascinante descoberta. E hoje um dia especialíssimo, sabe por que? Vocês já notaram, estamos num lugar diferente do que o habitual, porque estamos na produtora Masal 360 aqui em Curitiba, para uma entrevista que tenho certeza que vai tocar o coração de vocês. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acione o sininho, porque isso é muito importante para apoiar o canal. Meus amigos, desde que nós começamos o canal Realidade Fantástica, é muito recorrente o pedido. Por que vocês não trazem alguém para falar de Kabbalah? Nós esperamos seis anos por uma única razão. Nós não encontrávamos uma pessoa que pudesse abordar o assunto com a seriedade, com a sacralidade que o tema merece. Kabbalah, como vocês sabem, é um caminho iniciático. Talvez o maior caminho iniciático da humanidade, um caminho sagrado. E esse dia chegou. E é por isso que eu estou aqui no Estúdio Masal, conversando com uma figura internacional, de reputação internacional em Kabbalah, que é o Rabino Joseph Salton. Para vocês terem ideia, o Rabino Joseph Salton é mestre em Kabbalah, escritor, pesquisador, palestrante, comentarista e estudioso da Kabbalah e da filosofia religiosa desde os 22 anos, tendo iniciado em 1982. Ele é um dos poucos privilegiados, veja que interessante, a serem ordenados como Rabino e sábio em Kabbalah, pelo renomado Rabino Philip Berg, do Kabbalah Center International. O grande Rabino Philip Berg, que fez todo esse trabalho de abrir um pouquinho a Kabbalah tradicional para as pessoas. O método do Rabino Salton, de ensino, segue os ensinamentos dos Kabbalistas originais. Os grandes Rabinos, como Shimon Barrio Hay, autor do Zoar, por exemplo. Rabino Isaac Luri, a Kabbalah Luriana, tão importante para a formatação da Kabbalah moderna. E no Brasil, o Rabino Salton dirigiu o Centro de Estudos da Kabbalah, de 97 a 2004. No ano de 2008, fundou o Instituto e Editora Meron, para a divulgação da Kabbalah. E ele roda o mundo. Ele roda o mundo dando palestras, cursos, promovendo viagens, vamos chamar assim, kabbalísticas, mas também de engrandecimento, levando as pessoas a essa maior conscientização. Então, para nós é uma honra muito grande poder estar conversando. Rabino Salton, prazer estar com o senhor. Olá, querido amigo Jamil. Realmente, grande prazer estar com você na sua programa. Um privilégio também compartilhar alguns ensinamentos na sua programa, que divulga, que promove conscientização, espiritualidade. Programa fantástica. A espiritualidade é fantástica. Pra conhecer esse mundo espiritual, que realmente é um mundo super fantástico. Com certeza, Rabino, o senhor tem razão. E eu esqueci de falar, o Rabino Salton, claro, ele é israelense, morou no Brasil e hoje está radicado no Canadá, né, Rabino? Sim, estou no Canadá, nos últimos anos, desde 2004. E conforme você falou, minha filha, minha família, na verdade, fica no Canadá. Eu fiquei rodando, viajando no mundo, dando aulas, seminários, coisas que eu gosto muito de fazer. E faz parte do meu chamado. Eu vejo como uma missão sagrada, divulgar, ensinar as pessoas a cabalar. Essa sabedoria magnífica e até fantástica. Perfeito, então vamos falar de missão, né, Rabino? Como é que começa a sua missão? Porque o senhor, o senhor se coloca na ponta de uma tradição de Rabinos cabalistas, né? E começa lá atrás a cabala imemorial, vai passar por Isaac Luria, vai passar por Yehuda Ashla, vai passar por Filipe Berg, vai vir até o senhor. Então gostaria que o senhor falasse um pouquinho, como é que começa a sua jornada com a cabala? A gente fala que nada acontece por acaso, mas do meu olhar, antigamente foi por acaso. Um amigo me convidou para uma palestra introdutória da cabala, no Cabala Center, em Tel Aviv, em Israel. E naquela época, com 22 anos, estava estudando na faculdade, computador, Aquela coisa de jovem se abrindo ao mundo, tentando entender o que está acontecendo, planejar o futuro. E naquela palestra de introdução à cabala, foi o Rabino Berg que deu aquela palestra e me encantei. Realmente foi o encanto, desde o primeiro olhar, e eu falei, olha só, alguma coisa aqui está muito profunda, muito diferente da religião, do dogma religioso, que a gente se acostuma a viver e conhecer e ouvir. Foi algo, uma novidade, cabala, astrologia, reencarnação, consciência, palavras que abrem o mundo astral, metafísico, estamos falando de 40 anos atrás. E como já falei, fiquei encantado pela personagem do Rav, e sua carisma, e até a luz, realmente a força divina que o Rabino emanava naquela época, eu resolvi de testar. Falei, olha, já comecei o primeiro passo, vamos para o próximo passo. Fiz uma viagem espiritual ao lugar sagrado em Israel, para conhecer essas personagens que você mencionou, o Rabino Zaquilúria, o Rabino Shemar Yohai, a casa, e as orações, as meditações, me tocavam muito. E aos poucos, depois, alguns meses, falei, pronto, esse é o meu caminho. O que eu quero fazer na minha vida é estudar e ensinar a cabala. Larguei a faculdade, larguei toda aquela, pelas que sonhos, fantasias, a gente fala às vezes jovens, e entrei nesse caminho da cabala. E, realmente, é um grande privilégio, é um privilégio enorme, na verdade, além de palavras, de poder seguir e levar esse legado da cabala ao mundo. No começo, o povo alvo foi principalmente o povo judeu, lá em Israel. E até a gente pensou de aproximar mais o povo mais religioso, que já estuda o Talmud, que já conhece a tradição judaica, mas a gente viu que, apesar de todas as nossas tentativas de abrir a cabala e os livros da cabala para o povo mais religioso, mais dogmático, não deu certo, tinha muita resistência. Por isso, o Rau Berg e sua esposa, Karen Berg, falaram, vamos concentrar no povo secular, nos jovens. E deu certo, abriu o cabalacento em Tel Aviv, onde eu comecei. Por quê? O jovem secular não tem preconceitos, não tem aquelas proibições, que, infelizmente, o mundo religioso, talvez radical, coloca em cima das pessoas. E, por isso, jovens entraram na cabala, foi uma onda também de espiritualidade, de meditações. Muitas pessoas viajaram naquela época, começaram a viajar para a Índia, para a Ashram, para conhecer o mundo espiritual, além da religião, ou da religiosidade mais severa. E foi uma atração. E a cabala tem essa linguagem. A linguagem da espiritualidade, da alma, da encarnação, a linguagem da união. E agora vem esse ligado, que realmente a cabala não começou nem comigo, nem com o Rabel. A gente está falando sobre uma sabedoria de milhares de anos, até, como você falou, imemorial, ou até atemporal. É aí que eu queria chegar, Rabino. Hoje, de certa forma, se tornou um pouco de moda no mundo, né? A pessoa fazer a cabala. Mas poucas pessoas sabem da importância dessa tradição, do comprometimento interior e espiritual, de se estudar a cabala. É importante que pessoas como o senhor tenham esse trabalho de abrir um pouco mais a cabala para todos, mas com responsabilidade, manter essa tradição. Então, gostaria, a grande pergunta, o que é a cabala? E onde ela vem, com quem ela surge e para que ela serve? E, realmente, a cabala, a gente fala que, primeira coisa, ela não é uma religião. Apesar dessa conexão muito forte entre a cabala e o judaísmo, ou o povo hebreu, na verdade, a cabala, ela é uma sabedoria divina, universal e cósmica. Ela faz parte da essência de todas as religiões. Ela não é uma religião. Ela é a base também, a essência de todo conhecimento que existe no mundo. Dos livros, mais ou menos, a gente fala sobre a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, o sufismo, o Corã, o budismo, o sânscrito, o sufismo. Todos os livros que tratam esoterismo, na verdade, fazem parte dessa consciência quântica, se a gente consegue usar essa palavra, essa consciência coletiva da toda a humanidade, onde a gente consegue transcender as diferenças de linguagem, de idioma, de país, de cultura, de religião, e interagir no nível da essência, no nível da alma. Porque a alma de toda a humanidade vem da mesma fonte, que é o Criador, a luz infinita. Então, todos nós viemos da mesma fonte. Porque tem conflitos, porque tem brigas, porque tem ódio. São as enfermidades espirituais ou psicológicas que a humanidade, infelizmente, está caindo cada vez nessas brigas, nesse mundo da competição, de ódio. E a Kabbalah, desde sempre, ela quer colocar um limite e ajudar o ser humano como individual e também no sentido coletivo de se curar dessa tendência maligna de maldade, de fazer o mal para o outro e aprender como se transformar e resgatar sua essência divina. Porque a Kabbalah é uma sabedoria divina. Ela foi canalizada ao longo da história da humanidade. A gente fala no tempo linear. Como podemos colocar um ponto do tempo do começo? Então, aqui está. Podemos falar sobre o Patearca Abrão e a Patearca Sara. Como o primeiro casal, primeiras pessoas que conseguiram acessar a Kabbalah, mas não só acessar a Kabbalah, mas também transmitir a Kabbalah em forma compreensível, em forma inteligível para nós. Por isso, o Patearca Abrão escreveu um livro chamado O Livro de Formação, em braico Sefer Yetzirah, que, aliás, é um livro traduzido ao português, com comentários do Rabino Arya Kaplan, do século XX. Sim? É um comentário bem recente. Porém, a Kabbalah não começou com Abrão, temos que dizer. A Kabbalah existia bem antes. E até a gente fala sobre paraíso, aquelas dimensões astrais, metavísicas, onde apareceu o arcanjo Raziel. Raziel. Sim? E ensinou a Adão e Eva todos os segredos da Kabbalah e da sabedoria divina do universo, da criação, e de como interagir com a divindade. Mas houve uma queda da consciência, e a gente perdeu por quase dez gerações essa sabedoria, mas a gente fala que, por exemplo, Enoque, da Bíblia, é um personagem que conhecia a Kabbalah. Mas para estudar a Kabbalah, na época do Enoque, ele precisava de sair desse mundo físico, sem morrer, ele não morreu. Ele precisava de se desconectar completamente do físico, dos cinco sentidos, onde o ser humano pode cair na sedução, nos desejos, da luxúria, cobiça, assim por diante, e aprender a Kabbalah como o anjo. Por isso, a gente fala, segundo a tradição kabbalística, que Enoque virou o anjo, na verdade, o arcanjo. Perfeito. Metatron. Quem conhece, quem já vem lendo. Essa foi a única maneira para estudar Kabbalah. Abraão já mudou. Depois de dez gerações, na geração de Noé, houve o dilúvio, uma limpeza, uma nova ordem apareceu no mundo, através dos filhos de Noé, Shem, Fam e Afet. E, as gerações em seguida, Abraão, ele conseguiu transmitir a Kabbalah do mundo metafísico, do mundo dos anjos, angelical, para o mundo do ser humano, usando a língua hebraica, para transmitir e ensinar esses segredos. Então, começou, podemos dizer, para nós, com Abraão, mas não parou ali, com Abraão, claro, os filhos de Abraão, e José, o Justo, no Egito, e depois veio Moisés, que também quis, no Monte Sinai, divulgar, ou fazer uma nova revelação, da onda kabbalística. Mas, houve mais uma queda, o pecado, do bezeu de ouro, onde aqui, naquele momento, a Kabbalah, se dividiu, em duas partes. A parte escrita, a lei escrita, que aparece como a Bíblia, a Torá, a Petro e Teuco, e depois vieram os profetas, e assim por diante, e a Kabbalah, que virou a lei oral. A lei oral, isso é interessante. A lei oral, e a lei oral, foi transmitida, de um sábio, para seu discípulo. Então, aqui nasceu, a tradição kabbalística, de transmitir, a sabedoria, do mestre, ao discípulo. Do mestre, ao discípulo, isso é uma linhagem, que mais uma vez, começou desde Abraão, e chegou até nós. É interessante, eu gostaria que o senhor, falasse nessa tradição, maravilhosa da Kabbalah, duas coisas. Primeiro, o senhor falou do hebraico, como uma língua, que não é uma língua comum, é uma língua sagrada, divina. Por que o hebraico, é tão importante, para a Kabbalah? Abraão é chamado, o hebreu. Abraão é hebreu. Agora, vamos tentar, analisar, a palavra hebreu. Hebreu, tem o sentido, daquele que, atravessou. É claro, a Bíblia fala, que ele atravessou, o rio, e a boca. hebraico, hebreu, 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 que significa, atravessar, é como atravessar, uma ponte. Agora, vamos, aumentar mais ainda, o sentido dessa palavra, porque o que Abraão fez, ele conseguiu, transcender, ou ultrapassar, as barreiras do mundo físico, e acessar, aquela fonte, infinita, da sabedoria divina, que é chamada hoje, Kabbalah. Mas não só isso, como Enoque, ele também, acessou, mas ele não criou uma ponte. Essa ponte, entre o mundo metafísico, e o mundo físico, é o mérito, do patriarca Abraão, que conseguiu, por isso, ele é chamado, o hebreu, aquele que, estabeleceu a ponte, ou criou a ponte, entre as duas dimensões. E a partir dali para frente, foi mais fácil, para nós, acessarmos, essa dimensão metafísica, energética, através, da ponte, que Abraão criou, que, a língua hebraica, é aquela língua, que cria essa ponte, porque a gente não estava, falando sobre a ponte física, é uma ponte, de frequência, de consciência, que a língua hebraica, nos ajuda, justamente, a sair, das armadilhas, do mundo físico, para acessar, o mundo metafísico, e retornar, é uma ponte, de dois sentidos, essa é a grande vantagem, da língua hebraica, a língua da ponte, por isso, também o livro, o livro, o César da Informação, também foi escrito, em hebraico, a língua da ponte, por isso, até hoje, a gente usa, as orações, permutações, nomes sagrados, nas meditações, cabalísticas, usando, as letras hebraicas, sim, tem, até pesquisas, bem modernas, que mostram, uma ligação, muito forte, entre, as letras hebraicas, e o DNA, biológico, sim, do ser humano, Como é que é isso, Rabino? Então, a gente fala sobre, o tetragrama, o nome mais sagrado, o tetragrama, com quatro letras hebraicas, e tem pesquisas, que mostram, que, dentro do DNA, tem 26, 26, tipo, de conexões, entre o DNA, e o valor numérico, do tetragrama, e 26, essa ligação, entre o tetragrama, o nome, hebraico, de Deus, e também, o código genético, agora, fora disso, a gente fala também, sobre frequências, quando a gente, entra no mundo, das frequências, sim, a gente vai, achar, muitas, permutações, o hebraico, é chamado, guimátria, geomita, sagrada, guimátria, ou numerologia, cabalística, que faz, essas ligações, entre, o DNA, e a estrutura, molecular, do DNA, e, guimátria, sagrada, porque, tudo, é números, tudo, matemática, é, a linguagem, do universo, da criação, sem dúvida, maravilhoso, até os gregos antigos, isso não é só na cabalá, mas, quando a gente expande, a nossa consciência, a gente vê que, todas as civilizações antigas, no certo nível da consciência, eles conseguiram, acessar, a mesma fonte, da sabedoria, claro, cada povo, canalizou, transmitiu, essa sabedoria, na sua linguagem, na sua forma, então, os filósofos gregos, antigos, eram grandes, pessoas iluminadas, sem dúvida, não vou chamar eles como cabalistas, porque o termo cabalista, é um termo meio, recente, mas, sem dúvida, são pessoas iluminadas, que conseguiram, a enxergar, a realidade metafísica, sem dúvida, em forma de mitologia, em forma de, formas geométricas, e assim por diante, e são coisas maravilhosas, então, uma vez que a gente mergulha, para dentro da cabalá, a gente mergulha, para dentro da raiz, da semente, de toda a sabedoria, que existe no universo, e a partir dali, a pessoa percebe, que não há conflitos, todo mundo, se for falando, a mesma linguagem, essa que é a parte, mais fascinante, né, Rabino, agora o senhor falou, da importância dos números, Pitágoras, por exemplo, baseou toda a sua filosofia, na sacralidade dos números, e a gente sabe, que os números são, como o senhor disse, muito importantes, para cabalá, para cabalá, o senhor diria, que o hebraico, eu sei que cada letra, tem um correspondente numérico, perfeito, e pelas permutações, chaves são reveladas, muito bom, exatamente, seria mais ou menos isso, exatamente, isso é a vantagem, também do hebraico, cada letra, tem um valor, e cada letra, na verdade, não tem um valor numérico, mas também, a permutação, a ordem da letra, dentro de uma palavra, e o valor numérico, a soma, o valor numérico, total da palavra, também faz parte, dessa geometria sagrada, porque cada letra, também tem uma forma, é uma forma geométrica, é verdade, sim, então, todas as letras, na verdade, são combinações, de formas geométricas, sagradas, começando com a letra Yod, por exemplo, a letra Yod, é a menor letra, do alfabeto hebraico, agora, a letra Yod, na verdade, a gente fala, que o desenho, dela letra Yod, é de três pontos, três pontos, e duas linhas, que conectam, esses três pontos, e assim, começa, a primeira forma, mais básica, do universo, três pontos, que é, a fixação, ou a, maneira de concretizar, a forma, na matéria, a manifestação, isso, que vira, claro, um triângulo, a letra Yod, é um triângulo, e o triângulo, é conhecido, como, a forma, mais básica, dos cristais, de tudo, porque é a forma, mais, poderosa, do universo, então, a partir dali, da letra Yod, começa, a, formação, de todas, as demais, letras, que saem, da letra Yod, é algo, magnífico, fantástico, o senhor diria, que as letras hebraicas, num sentido simbólico, seriam os tijolos, da criação, são, o tijolo da criação, e também, o tijolo, metafísicos, do nosso DNA, espiritual, e biológico, olha, isso foi uma revelação, pessoal, você veja, a diferença, de conversar, com uma pessoa ilustre, que está dentro da tradição original, da Kabbalah, é outra coisa, eu estava falando com o Rabino, é, 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 que a coisa se popularizou tanto, outro dia, uma pessoa me falou, já me, eu fui fazer minha Kabbalah, me ensinaram a mudar a letra da placa do meu carro, da minha casa, não é só isso, não, não vamos reduzir a coisa, vocês vejam que é um caminho para a santidade, um caminho iniciático, né, mas que agora, Rabino Salto, na tradição que o senhor se insere, ele está se abrindo, né, porque antes era difícil, né, parece que a Kabbalah era só para homens, judeus, e agora, vocês conseguiram abrir, homens, mulheres, de todas as nacionalidades, como é que foi feita essa abertura? Então, vou revelar um segredo, opa, no olhar da Kabbalah, a Kabbalah nunca foi hermética, nem fechada, nem limitada, pelo contrário, pelo contrário, a vontade dos Kabbalistas, desde Abraão, e antes, e depois Moisés, e todos os Kabbalistas, era sempre, e ainda é para abrir a Kabbalah, ao máximo número de pessoas, da humanidade, sem diferença, mas de gênero, seja mulher, seja homem, seja criança, seja judeu, seja católico, seja ateu, por quê? É uma sabedoria pura, por outro lado, a gente encontra, muita resistência, encontrava no passado, mais do que hoje, por isso, virou um tabu, até, de falar sobre Kabbalah, tinha até um preconceito, que quem estuda Kabbalah, enlouquece, não é? então, de onde vem, essas mentiras, essas falsidades, então, claro, o Kabbalista ficou ali, por quê? Tem uma lei, não há imposição, nem coerição, na espiritualidade, tudo tem seu tempo, o Kabbalista não prega, ele não pega uma pessoa, ah, você tem que acreditar em Deus, ah, se não acreditar em Deus, você vai para o inferno, você tem que acreditar em fazer aquilo, para entrar no paraíso, o Kabbalista não usa, essas ferramentas, eh, proibidas, para o Kabbalista, por quê? O Kabbalista segue, leis cósmicas, e como a gente fala, quando o discípulo, está pronto, o mestre aparece, para, iluminar o caminho, do, eh, aluno, que já, despertou, dentro dele, a vontade de estudar Kabbalah, e o mestre aparece, naquele momento, crítico, para encaminhar o discípulo, então, tem muitos preconceitos, sobre a emoção do homem, ah, só o homem pode estudar Kabbalah, não, está certo, porque na Bíblia, mas, talvez, nós mencionamos a matriarca Sara, que ajudou, a matriarca Abrão, não só Sara, tinha profetas, mulheres, olha só, a Débora, e a El, muitas mulheres, que participaram, como profetas, como sábias, como pessoas iluminadas, juntos com o homem, porque é um trabalho mútuo, na verdade, até hoje em dia, fala que, o avanço espiritual do homem, depende, do apoio, do auxílio, da mulher, é verdade, sim, porque ela tem uma inteligência, um pouquinho, mais espiritualizada, do que o homem, é verdade, então, essas coisas, que é mais uma vez, infelizmente, a sociedade, começou a condenar a mulher, reprimir a mulher, e a cabalha, os cabalistas, nunca reprimiam, a consciência feminina, pelo contrário, pelo contrário, mas isso ficou, do lado, porque, tinham algumas sociedades, onde, o cabalista, por exemplo, o marido cabalista, ele sabe, que a esposa dele, ela é bem iluminada, mas ele tinha medo, de, deixar isso sendo, descoberto, pela sociedade, porquê, mais uma vez, naquela época, das bruxas, de, de queimar as bruxas, ah, sua esposa é uma bruxa, porque ela tem, claro, evidência, ela pode, ver o futuro, ela tem, poderes de cura, ela cura, então, por isso, os cabalistas, tinham medo, e esconderam, claro, as filhas, mulheres, dentro da casa, para não colocar, em risco, a vida delas, sabendo, que, a mulher, tem, uma vantagem espiritual, muito, muito forte, porém, a sociedade, hoje, o que mudou, não é a cabeça dos cabalistas, o que mudou, é a cabeça da sociedade, olha só, é a receptividade, da sociedade, que está permitindo, pessoas como eu, pessoas como o meu, Rabino Bel, e o mestre dele, e aos poucos, e hoje em dia, não aos poucos, já entrou, já abriu, de abrir a cabalá, e até popularizar a cabalá, porém, a gente está, querendo manter, a dignidade, a santidade da cabalá, e ensinar a cabalá, na forma correta, e certa, sem dúvida, isso também, uma preocupação, por isso, a gente, sabe que nossa era, é a era da abertura, sem dúvida, tudo está se abrindo, uma sonorinha está abrindo, todos os grupos fechados, herméticos, secretos, estão se abrindo, é a era da aquália, é a era da iluminação, e do conhecimento, então, o nosso dever, é hoje, abrir a cabalá, e também, ao mesmo tempo, o nosso dever, é manter a dignidade, para não, deixar o mundo, mas estamos caindo, na armadilha, da sedução, agora, com todo respeito, tem essa cabalá, do nome, cabalá, de mudar, a placa do carro, essas coisas, com todo respeito, não estamos aqui, para criticar ninguém, mas a gente fala, que mudança artificial, não necessariamente, é o que a cabalá, nos ensina, a cabalá, nos ensina, como, fazermos, a mudança, interna, por dentro, você quer mudar, o seu destino, você tem, que se mudar, você quer, viver, no mundo melhor, você, tem que se melhorar, é a base, mudar, alguma coisa, para fora, vamos mudar, a cor da casa, será que muda, a cor da casa, vai mudar, o amor da família, não necessariamente, sem dúvida, que lição, gente, olha, não tem nem o que dizer, que sabedoria, isso é cabalá, pessoal, Rabino, é claro que o nosso tempo é limitado, mas eu não posso deixar de lhe perguntar, de alguns grandes personagens, na tradição cabalista, que um deles é Isaac Luria, que tem um papel muito importante, na cabalá, o senhor pode falar um pouquinho dele? Claro, eu falei sobre, aquelas viagens, ao Espírito Cabalá, que eu fiz com o meu mestre, que também levou um grupo, comigo, outras pessoas, para justamente a sinagoga, a casa, o santuário, desse grande sábio, do século XVI, o Rabino Isaac Luria, que é conhecido como, Haari HaKadosh, em hebraico, que significa, o Santo Leão, porque até então, a cabalá, ela não se abriu ao público, por causa desses preconceitos, essas coisas, e a gente, a gente fala que não tinha permissão, ainda, para abrir a cabalá, ao público, porque não tinha, uma alma, um professor, um mestre, com, as virtudes, necessárias, para transmitir a cabalá, na forma, inteligível, compreensível, para o mundo, até a chegada, do Rabino Isaac Luria, e quando ele chegou, depois de muitos séculos, de não ensinar a cabalá, no público, foi ele, que abriu de novo, através da permissão, que ele recebeu, do divino, dos céus, de ensinar a cabalá, em público, mas, seguindo, o método dele, que é chamado, método, luriânico, que a gente segue, até hoje, então, a gente, até hoje, também, visita, a casa, a cenagoga, do Rabino Isaac Luria, lá em Safed, onde a gente, faz orações, meditações, para receber, a inspiração, da luz, da alma dele, porque a alma dele, é uma alma, viva, é uma alma, que está, iluminando, o mundo, com a consciência, messiânica, nossa geração, é chamada, também, segundo a profecia, do Rabi, no livro do Zohar, a geração, do Messias, quer dizer, a geração, da autoiluminação, espiritual. Que coisa maravilhosa, Rabino. Bom, eu estou vendo, atrás do senhor, uma imagem maravilhosa, de um símbolo, que também, se popularizou muito, mas eu não tenho, como deixar, de perguntar para o senhor, embora, se for possível, resumir um pouquinho, a árvore da vida. O que o senhor, poderia nos falar, sobre ela, as séfiras, o que é essa imagem, tão poderosa, que é tão associada, né? Sim, claro, não podemos falar, sobre a cabala, sem mencionar, a árvore da vida, claro, a árvore da vida, tem as dez dimensões, que são o sefirot, em hebraico, ou a árvore sefirótica, que são dez dimensões, da consciência, iluminada, que desceu, desde, o que nós chamamos, como o mundo, infinito, o Ensof, até o nosso mundo físico. E, claro, a subida também, essa é, comer da fruta, isso não é só comer fisicamente, a comida, o comer da fruta, é a ascensão espiritual, que começa de baixo, para cima, e nós estamos passando, uma ascensão planetária, tudo o que está falando, é verdade, mas a ascensão planetária, sem a ascensão espiritual, de cada um de nós, não vai servir, para nada, é verdade, então, por isso, a gente tem que entender, o que está acontecendo, no universo, e como a cabala, está sendo revelada, justamente, para esse momento, para essa etapa, que é a última etapa, da evolução espiritual, do ser humano, que é, a cura da imortalidade, simbolizada, pela comida, ou comer da árvore, da vida eterna, amém. Amém, com certeza, Rabino, só para a gente fechar, antes de fechar, né, eu tenho uns recados, sensacionais, para passar para vocês, novidades, aqui do Rabino Salto, mas antes disso, é, o senhor estava falando, das práticas, que a cabala se serve, né, o senhor falou, de meditação, das palavras de poder, seriam os mantras, do sânscrito, mas, não é esse termo, que se usa na cabala, pode falar um pouquinho, dessas meditações, claro, da prática mesmo, sim, porque, a ascensão espiritual, começa com a mente, controle sobre a mente, pensamentos, da mente, do corpo, para manter o corpo, bem, alinhado, equilibrado, curando, transmutando, emoções negativas, para emoções positivas, porque, através da vida emocional, o corpo emocional, inteligência emocional, a gente consegue, assim, elevar e acessar, as frequências, da nossa alma, que são frequências, de consciência astral, e metafísica, como a gente faz isso, claro, tem uma técnica, de meditação cabalística, que a gente, ensina, através da respiração, e também, através das permutações, de letras hebraicas, que criam, combinação de letras, como nós falamos, que geram, uma frequência, uma força energética, é como se fosse, uma bola energética, que a gente, medita, e lança, para o universo, e essa bola energética, essa força energética, ela vai quebrando, o que nós chamamos, como cascas, barreiras, que impedem, a gente, acessar, a fonte infinita, do universo, da sabedoria, de prosperidade, de saúde, de alegria, de sucesso, são coisas, que a gente, precisa saber, como acessar, principalmente, hoje, quando a gente, fala sobre, prosperidade, e consciência, sustentável, como, o ser humano, precisa de, retornar, ao respeito, da mãe natureza, dos recursos, da natureza, aos animais, às árvores, ao céu, ao ar, então, essa força, divina, da natureza, que está dentro de nós, está acordando, e a gente, através das meditações, saber, como conduzir, essas energias, através da mente, da força do pensamento, e também, dos nomes sagrados, divinos, que a gente usa, para acessar, o mundo divino, porque, cada entidade divina, é tipo, uma fonte, de energia, e se a pessoa, não tem a chave, como abrir, é como a senha, perfeito, é isso, perfeito, como acessar a internet, como acessar, a nossa conta, bancária, cósmica, são chaves, maravilhoso, Rabino, bom, vamos, partir já, para o final, do programa, eu quero ressaltar, claro, Rabino, a gente estava conversando, antes de começar o programa, que a Kabbalah, é tão importante, muitas tradições iniciáticas, também, de certa forma, utilizam, se apropriaram dela, Rosa Cruz, maçonaria, o senhor, inclusive, esteve, acho que por um ano, aqui, dando curso, aqui, para o pessoal da Rosa Cruz, da Mor, de Kabbalah, para os martinistas, então, é uma sabedoria universal, mas a grande novidade é o seguinte, que eu acho que todo mundo está se perguntando, ele já esclareceu, qualquer um pode estudar Kabbalah, homem, mulher, jovem, idoso, está aberta essa sabedoria, para todo mundo agora, como é que faz para estudar com o senhor, Rabino, o senhor, estava me falando, que amanhã o senhor já vai para São Paulo, depois para Portugal, depois para Israel, o senhor roda o mundo, mas o senhor tem um núcleo, muito bem constituído aqui no Brasil, como é que faz para iniciar esse estudo com o senhor? Então, de vez em quando, eu abro um curso de Kabbalah, para iniciantes, para um grupo de 40, 50 pessoas, hoje tudo, hoje em dia, tudo está online, antigamente eu fazia presencial, em uma sala, hotel, a gente fazia muitas atividades, hoje a maioria das atividades são online, principalmente os cursos, então, pode entrar no meu site, www.josephsalto.com.br, e se atualizar, nas próximas atividades, cursos e retiros, eu pretendo daqui um mês, ou seis semanas, abrir um novo curso de Kabbalah, para iniciantes, Fundamentos da Kabbalah, e também vai ter aqui, através de Mazar 360, também o curso online, que vai ser também, promovido, pelas redes sociais, sim, então, o contato é por aqui, pelo site, vamos ter também, fala um pouquinho dos seus livros, que o senhor tem uma editora própria, pessoal, é aquilo que eu estou falando, demoramos seis anos, para achar, alguém que pudesse falar, com propriedade de Kabbalah, esse dia chegou, é o Rabino Salto, recomendamos, chancelamos, e tem a literatura dele, Rabino, qual o livro, para onde começar, da sua bibliografia, dos seus livros, que estão em português, você pode adquirir, Obrigado, eu esqueci de mencionar isso, mas é um vídeo no site, vocês vão encontrar os livros, o primeiro livro, para começar, é Kabbalah, e as chaves secretas do universo, o segundo livro, é Árvore da Vida, sim, não pode, Kabbalah, é Árvore da Vida, temos estudos, mais avançados, por exemplo, o estudo, das 10 emanações luminosas, Talmud, Ezra Sefirot, é um livro, originalmente escrito, em hebraico, pelo Rabino Aschlag, sim, e foi traduzido, em português, por mim, com meus comentários, também tem assuntos, como, reencarnação, tem dois livros, da reencarnação, um, Portal das Reencarnações, do Rabino Zaquilúria, traduzido, ao português, e o outro, Kabbalah, a reencarnação, da minha autoria, baseado, nesse livro, e também, tem livro, de orações, kabbalistas, meditações kabbalistas, onde a pessoa pode abrir, durante a semana, ou no Shabbat, se a pessoa, se a igarinha judaica, e Shabbat, e outros livros, também, que explicam, outros elementos, sobre a Kabbalah, tudo no site. Então, pessoal, o site está aparecendo aí, eu estou fazendo questão, de deixar ele direto, pela importância, que é até histórica, do canal Realidade Fantástica, que estamos tendo hoje, de finalmente, poder trazer a Kabbalah, e eu sei que o senhor, promove viagens, também, vamos chamar assim, iniciáticas, o senhor estava me falando, que vocês vão, não só para Israel, e visitam todos os lugares, mas também Pérsia, seria, enfim, porque é hoje, o senhor pode falar das viagens? Sim, claro, toda a intenção, na verdade, é continuar o ligado, que eu recebi, do meu mestre Rabel, de levar pessoas, principalmente, para a Terra Santa, e a Terra Santa, e a Terra Santa, para todas as religiões monoteístas, e mais ainda, por isso, nossas viagens, ao Espírito Kabbalah, para a Terra Santa, são, viagens, ecumênicas, porque, fala o seguinte, quando o judeu, vai para Israel, ele visita, só sinagoga, quando o católico, só igreja, quando o musulman, só mesquita, a gente visita, todos, mesquita, igreja, sinagoga, e mais ainda, por quê? A linguagem kabbalah, é uma linguagem da união, e a Terra Santa, realmente, é uma Terra Santa, para toda a humanidade, e temos que, aplicar, praticar, essa força da união, levando católicos, levando cristãos, muçulmanos, judeus, para unir, e a gente faz as orações, porque no final, seja sinagoga, mesquita, ou igreja, é a casa, de orações, é um templo, de orações, e não importa, se a pessoa, reza, em latim, reza em braico, reza em árabe, é a casa, de orações, e isso é, o templo sagrado, e também, até nos livros, falando, tem um livro, magnífico, que descreve, uma viagem, de Egito, a Israel, passando por Jordânia, o livro, chamado, Nos Passos do Hebreu, desde o Egito, a gente, fez uma simulação, da saída do Egito, fomos até Monte Sinai, ao Toro da Torá, subimos Monte Sinai, justamente, na festa de Pentecostes, ao Toro da Torá, e de lá, fomos, não, 40 anos, só há duas semanas, passando pela Jordânia, para Israel, e nos Passos do Hebreu, que descreve, essa saída, da escravidão, não só dos nossos antepassados, a nossa própria saída, da nossa escravidão de hoje, escravidão ao medo, escravidão ao ódio, ignorância, escravidão ao trabalho, essas coisas, a cabra, fala, tudo bem, pode trabalhar, e deve trabalhar, e deve ganhar dinheiro, mas, essa escravidão, é uma consciência obsessiva, que está destruindo, o nosso bem-estar, e está machucando, nossa vida emocional, prejudicando, a nossa espiritualidade, e por isso, a cabra, ensina como equilibrar, entre essas duas dimensões, perfeito, o senhor falou, inclusive, que se visita uma cidade, que é própria da cabra, lá em Israel, qual que seria? A cidade chamada, Safed, ou Tzfat, é a cidade dos cabalistas, do Isaac Luria, porque depois da expulsão, da Espanha, de Portugal, todos os rabos de cabalá, foram para Israel, e se localizaram, ou ficaram, principalmente em Josalém, e em Safed, Safed, hoje é uma cidade, mágica, a energia divina, é tão palpável, que todo mundo, vai lá e fala, olha só, eu sinto a presença divina, é algo palpável, que a gente sente na pele, então, recomendo a todos, participar nessa viagem, faz a viagem também, ao Egito, à Pérsia, à Turquia, Espânia, Marrocos, Peru, por quê? Tem muitos centros energéticos, ao redor do mundo, é verdade, e a cabalá, nos fornece as chaves, de como ativar, essa energia adormecida, para o nosso bem, e para agilizar, e despertar, e fazer o despertar da consciência, mais rápida, e mais fácil, porque a gente vê, que a ascensão planetária, está causando muita confusão também, sem dúvida, sem dúvida, isso, é por causa do fato de preparo, é o preparo espiritual, que vai garantir, a ascensão planetária, em forma prazerosa, e iluminada, perfeito, Rabino, então pessoal, olha aí, já imaginou, você viajar com o Rabino Salto, e receber toda essa sabedoria, visitar os centros cabalísticos, em Israel, mas também em outros lugares do mundo, esses centros energéticos, é maravilhoso, o caminho é o site dele, esteja visitando, esteja informado, e a surpresa para vocês, agora no final, vai ter o Congresso Brasileiro de Cabalá, em São Paulo, em outubro, presencial, está sendo organizado, pelo Rabino Salto, rapidinho, fala um pouquinho, qual que é a ideia do Congresso, Rabino? Então, posso dizer graças a Deus, ou pela graça divina, a gente conseguiu, realizar sete congressos, brasileiros de Cabalá, em São Paulo, em Belém, em Brasília, em Porto Alegre, sim, e o próximo congresso, vai ser realizado, em São Paulo, no mês de outubro, e toda a intenção, do congresso, primeiro, em homenagem, aos mestres da Cabalá, isso primeiro, segundo, é juntar, não só mestres da Cabalá, mas também, mestres, e outras linhas, esotéricas, espirituais, para, criar uma união, para, mostrar ao mundo, como, hoje em dia, a coisa mais importante, é, a força da união, unindo as forças, unindo, os mestres, criando essa harmonia, criando essa, união, na liderança espiritual, no mundo, porque, o mestre espiritual, não é político, político, não fala com outro político, mas, se o mestre espiritual, não fala com outro, já, não é tão bom, por isso, a intenção principal, do congresso, é criar essa união, essa linguagem, de união, e para cantarmos juntos, para dançarmos juntos, para aprendermos juntos, seja, budismo, seja, cabalá, seja, oponopono, seja, qualquer linha espiritual, onde a pessoa, encontra, que a cabalá, é a linguagem, da essência, perfeito, pessoal, se prepara, aí, congresso brasileiro, de cabalá, agora, em outubro, em São Paulo, visita o site, do Rabino, que você saberá, Rabino, nem tem como agradecer, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, por esse momento, tão especial, que nós estamos vivendo, eu quero agradecer, o nosso querido amigo, Tito Fonseca, de Ponta Grossa, que foi quem fez a ponte, com o pessoal, que está trazendo o Rabino, o Danilo, o Chimão, aqui da 360, Masal, a produtora, que fez toda essa ponte, e, mas, principalmente, ao senhor, por essa missão, tão bonita, obrigado, viu? Olá, querido, irmão Jamil, eu sou também, muito agradecido, por seu convite, por ser convidado, a sua, programa, tão maravilhosa, e também, a todos os participantes, que, fazem, essa programação, uma, programação, fantástica, participando, escutando, ouvindo, e também, convidando mais pessoas, para, mostrar, que o mundo, é fantástico, essa programação, mostra, a realidade espiritual, que é mais fantástica, do que qualquer, imaginação. Gratidão, Rabino, obrigado, querido, meu irmão, e a vocês todos, que nos acompanharam, o nosso abraço, olha pessoal, não deixa de se inscrever, acionar o sininho, convida seus amigos, e conhecidos, para fazer parte, da nossa família fantástica, que está aí, no mundo todo, nos acompanhando, lembrando sempre, e hoje, mais do que nunca, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. E aí, o que é? E aí,